A religião, a verdade de coração, desculpa qualquer coisa, eu vou falar. A religião, a verdade de coração, tem momentos de dificuldade, tem momentos de aquelas dificuldades sobre qualquer relacionamento humano, mas com certeza você cumpriu a nossa missão, esta paróquia foi identificada espiritualmente graças ao seu trabalho. E o melhor é que não é o Benito Teu, que é o Benito Teu, que faz todas as coisas, que vai guiando a nossa manhã, então esse companheiro dos colegas, que funciona o meu trabalho, que sempre te acompanha, e esta pessoa é a que vai dar uma missão, lá no Guarão. E agora tem um problema na casa paróquia, porque nem no jala de peatros, ninguém sabe nos fazer o suazo. O Benito Teu, que é o Benito Teu, muito obrigado. Eu não vou falar mais nada de sábado, mas muito obrigado. Rezem por mim. Coragem. Rezem por mim. A apresentação, alguns perguntaram, na próxima, a paróquia será no dia 5, próximo domingo, às 18 horas, lá no Parabéns, paróquia Marinha Imaculada. E o Benito Teu, que é muito fácil de ser com o Benito Teu. Então, como no Misa Ásia, para a missa, a turma é uma missa, uma missa, uma missa, a turma é uma missa, uma missa, uma missa, uma missa, né? E o bárbara que tem a pós, o binário, somente uma missa. Bom, então, sintam-se com o Benito Teu. O Benito Teu, que é isso, e rezem por mim. E obrigado, meu, por tudo, também pela paciência. Obrigado por estar aqui, mas também, muito bem. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Uma criança só, tem uma criança. Eu vos apresento o Murilo. Aplausos Olha, tem 17 dias e já foi batizado. Aqui tem 50 e 60 e nunca foi batizado. Então, atenção. Eu vos apresento o Benardo Augusto. Podem providenciar mais, né? Muito bem. Ah, é nosso, uma boa noite a todos. É, que vocês, com certeza, continuarão nas minhas orações. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, que a alegria do Senhor seja a nossa força. E em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou me chamar, minha palavra, bebê. E se fazer a tua hora, minha vida. Eu vou. Amém. Amém.